Nós temos evidências científicas robustas falando que o tratamento precoce salva vidas e, portanto, não é necessário vacinar aleatoriamente uma população inteira, dizendo que é a única saída. É uma pergunta objetiva. A senhora confirma isso e acha realmente tão importante o tratamento precoce quanto a vacinação? Porque a senhora afirmou. Eu considero que, sim, são situações semelhantes. A questão, uma é para a prevenção, que a vacina... Não, não. Nós já nos consideramos... Eu considero que a vacina é prevenção e o tratamento é tratamento. E que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu estou dizendo que é a única saída. Eu vou pedir para os assessores. Olha, tem muito assessor conversando com os... Isso, exatamente. E como a vacina não trata o que já está infectado... Então, a ideia é o tratamento precoce. Só um minutinho, doutor Anice. Só um minutinho. Eu pediria para as pessoas que estão acompanhando e os assessores para a gente poder... Porque a doutora Anice, com essa voz calma, tranquila, ela é convincente. Porque quem grita não consegue convencer ninguém. Mas quem fala baixo, de uma forma bastante calma, parece que passa mais credibilidade. Na realidade, quem está nos vendo nesse momento, eu peço que desconsidere as questões que ela diz aqui em relação à vacina. Desconsidere o que ela está dizendo em relação à vacina. Ela não está certa. Eu não sou médico, não sou... Mas vacina, desde que a gente tem por gente, vacina sempre preveniu. É melhor prevenir do que remediar. Isso é histórico, doutora Anice. Isso é histórico, não é de hoje. Então, a sua voz calma, a sua forma de falar, convence as pessoas como se a senhora estivesse falando a verdade. Infelizmente, doutora Anice, o que os seus colegas me falaram, eu retiro completamente. Eles estão totalmente equivocados em relação à senhora. A senhora está omitindo aqui muita coisa. E eu sou presidente da comissão, doutor Marco Rogério. E eu estou alertando que a senhora será convocada novamente para cá. E não mais convidada. E eu estou olhando nisso. E eu continuo a conselho. E eu estou olhando nisso. Então, eu sou presidente da comissão. Eu estou olhando para cá. E eu estou olhando para cá.